Onde você vê tubos de PVC, a gente vê um projeto sendo realizado. Onde você vê conexões, produtos para elétrica e acessórios, a gente vê um sonho tomando forma. A Crona investe em inovação e qualidade, porque sabe a importância que um produto como o nosso tem pra você. Foi pensando assim que nós chegamos na casa dos 25 anos e nos lares de milhões de brasileiros. Crona 25 anos. A sua confiança constrói a nossa história.